O que vês neste quadro? Duas mulheres no campo? O rosto de um homem? O artista ucraniano Oleg Shoupliak constrói tomando pistas de Dali e Magritte estas surrealistas ilusões de ótica. As pinturas de perspectiva dupla trazem em um quadro duas imagens. Ao focar em uma, perco de vista a outra. A pintura brinca com nossos sentidos. Outra pintura a fazer algo similar seria o canadense Rob Gonçalves. O que considero interessante neste caso é que devido a como enxergamos, dificilmente em primeira instância vemos a pintura como um todo. Focamos em um ponto e ao movermos os olhos para ler o restante do quadro, este se transforma de maneira sutil. É algo completamente diferente. Duas imagens e uma pintura. Estas ilusões de ótica demonstram a limitação de nossos sentidos. Dependendo da perspectiva podemos ver e não enxergar ambas imagens. Uma visão incompleta gera ilusão de conhecimento. Creio que a narrativa de Juízes XIII faz algo similar a estes quadros. Uma ilusão de ótica textual. E não só isto. O autor transforma esta ilusão em uma poderosa ferramenta retórica, fazendo um assustador diagnóstico a respeito daqueles que veem, mas não enxergam. O capítulo XIII do livro de Juízes é o início da famosa história de Sansão. Por uma questão de tempo não lerei a narrativa completa, mas apenas apontarei os pontos principais do enredo. A história inicia com Israel voltando a fazer o que era mal perante o Senhor, e por isso encontram-se sobre a ocupação dos filisteus. O anjo do Senhor visita a mulher de Manoá, um israelita, e a promete um filho, apesar dela ser estéreo. E este filho o anjo do Senhor diz que não poderá beber bebida forte nem comer coisa imunda. Tampouco poderá raspar a sua cabeça, pois será Nazareu de nascimento. Este filho começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A mulher vai ao seu marido e diz, Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo do Senhor. Tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. E ela passa a descrever a mensagem do anjo, a respeito de como deveria viver o menino. Em seguida, Manoá orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino, que há de nascer. O anjo do Senhor retorna quando a mulher se achava sentada no campo. Manoá corre ao seu encontro e pergunta, És tu o que falaste a essa mulher? Ele respondeu, Eu sou. Então disse Manoá, Quando se cumprirem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino? E seu serviço? O anjo passa a dizer o mesmo discurso que havia dito a mulher. O marido então convida o anjo para deter-se, pois iriam preparar um cabrito. O anjo do Senhor responde, Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E, se preparares o holocausto, ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. O diálogo continua com a pergunta do nome do anjo do Senhor. Esse diz que seu nome é maravilhoso. Manoá, aparentemente, sem entender a resposta, oferece ao Senhor o cabrito em holocausto. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. E vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E o capítulo conclui com o nascimento de Sansão. À primeira vista, a narrativa é no mínimo estranha. E uma série de perguntas vem à mente, uma vez que a lemos. Por que Manoá pediu que o anjo do Senhor voltasse a explicar como o filho deveria viver? Se sua mulher havia descrito exatamente isso. E que história é essa de Nazireu? E do nome maravilhoso do Senhor? E por que destacar do fato de que nem Manoá nem sua esposa reconheceram de que se tratava do anjo do Senhor? Somos tentados a responder estas perguntas, tendo como perspectiva somente esta narrativa. Talvez Manoá pediu que o anjo do Senhor voltasse porque queria ouvir por ele mesmo as palavras do mensageiro. Talvez ele não confiava na palavra de sua mulher. Uma desconfiança que, por exemplo, não foi exercida por Sansão sobre Dalila. Relacionamento que resultou em traição. Vejam que seguindo esta linha de raciocínio e tomando o texto de maneira isolada, podemos usá-la para dizer o que bem entendamos. Inclusive, como muleta, para expor preconceitos e duras críticas. Com a suposta justificativa que se trata da palavra de Deus. Essa narrativa, por si só, gera mais perguntas que respostas. E aqueles que se contentam com uma perspectiva limitada, extraindo o texto um conhecimento ilusório. No vídeo anterior, Narrativa e Pintura, comentei que a Bíblia exige um leitor atento, sensível a repetições de palavras, cenas e temas. Aqui temos um caso clássico em que esta sensibilidade é essencial para a compreensão do narrativo. O autor deste capítulo pressupõe que o leitor está familiarizado com tudo aquilo que aconteceu antes, principalmente no Pentateuco. O leitor atento nota a repetição de uma série de padrões, as chamadas cenas padrão. Penso dedicar um vídeo só para este tema. Por hoje basta saber que existem determinados padrões de enredo que se repetem nas narrativas bíblicas. Como, por exemplo, pertinente para a narrativa de Juízes XIII, seria o anúncio do herói. Onde, primeiro, há visita de um mensageiro ou um oráculo. Depois, o anúncio do nascimento do protagonista. A mãe é estéreo. E, finalmente, o filho é concebido de forma milagrosa. Quando lemos a narrativa de Juízes, podemos notar imediatamente este padrão. A história nos faz olhar para o que já vimos antes. Porém, há algo estranho desta vez. Pela primeira vez, o mensageiro é pedido para retornar e repetir o anúncio. O motivo do pedido do retorno é ainda mais curioso. Ele pergunta, qual será o modo de viver do menino e seu serviço? Exatamente o que o anjo já havia comunicado à mulher e ela repetir o perfeitamente manual. Mesmo assim, o anjo retorna e repete novamente seu anúncio. Esta cena, um tanto cômica, dá um tom de ignorância narrativa. E este tom é acentuado uma vez que nem Manoá nem a sua mulher sabem de que o mensageiro se trata do anjo do Senhor. A cena, como um todo, é familiar. Porém, Manoá e sua mulher parecem atores desajustados que não sabem cumprir o seu papel. A ignorância deles é tamanha que o anjo do Senhor dá a eles uma série de referências para revelar a sua identidade. Primeiro, o não tão sutil Eu Sou, no versículo 11. Uma clara referência ao Eu Sou, dito por Deus na sarça ardente, em seu diálogo com Moisés. Depois, ele diz que seu nome é maravilhoso. Aqui trata-se do tetragrama sagrado, o impronunciável nome do Senhor. E finalmente, quando Manoá oferece o cabrito, o anjo dá uma cômica indireta, dizendo que ele não comeria o cabrito, mas se este fosse oferecido em holocausto, para o Senhor seria ofertado. Nada disso serve para que Manoá e sua mulher saibam de quem se trata. Somente quando o anjo do Senhor sobe junto com as chamas do holocausto, os desajustados atores percebem a sua ignorância. A ignorância de como proceder diante da informação e da própria presença do anjo do Senhor por parte de Manoá e sua esposa gera uma inquietude no leitor. Por que eles não sabem? Por que eles são tão insensíveis para as palavras e a presença do Senhor? Creio que o autor dá um sutil diagnóstico da condição de Manoá e de sua esposa. Ele faz isso primeiramente através do pedido de retorno. Ele não sabia como o menino deveria viver. Isso deveria ser estranho para o leitor, já que o anjo havia dito que o menino seria Nazireu. E o leitor atento sabe que as leis a respeito do voto de Nazireado encontram-se amplamente descritas no livro de Números. O que o autor revela através disso é que Manoá e sua esposa estavam distantes do texto bíblico. Isto se torna ainda mais claro com as inúmeras referências textuais que o anjo do Senhor faz para revelar a sua identidade. Referências que de nada servem para aqueles que não as leram. O livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, é uma exortação à memória. Moisés faz um amplo discurso ao povo recordando de sua libertação do Egito e da necessidade da leitura da Torá. Moisés alerta para a constante leitura e lembrança. O povo deve ler a Torá e vivê-la, pois se se afastarem dela, se esqueceriam do Senhor que os tirou do Egito. E é exatamente isto que acontece no início do livro de Juízes. E outra geração após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. A ignorância de Manoá e de sua esposa deve-se à sua distância da Torá, à distância de sua história e de seu passado. Por isso são cegos à presença divina. Conversam com o Senhor, mas nem sequer sabem de quem se trata. A história de seu filho, Sansão, segue o mesmo padrão. Insensível para a Torá e para a sua própria história, ele repete constantemente os mesmos erros. E a história atinge seu clímax de ignorância com um terrível versículo. E ele pensou consigo mesmo. Sairei ainda esta vez com mudantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se havia retirado dele. Ecoando o versículo referente ao seu pai. Ambos insensíveis para a presença divina. Um perante ela sem notar a sua presença e o outro certo de sua companhia, porém tragicamente distante. A narrativa apresenta uma terrível realidade. Aqueles distantes do texto bíblico tornam-se cegos, insensíveis para a presença do Senhor. E a construção da narrativa é tão sofisticada que a própria leitura da mesma reflete essa dinâmica. O leitor distante da Torá, da história bíblica, é como Manoá. Vê, mas não enxerga. Uma ilusão de ótica. Ele pode ler a narrativa, porém ignorante com relação ao que veio antes, insensível para com as repetições, será como Manoá, de frente com o texto e sem poder reconhecer o significado. A narrativa demonstra quão enganosos são nossos sentidos. Em uma primeira camada, temos Manoá e sua esposa. Distantes da Torá, é insensível para a presença divina. Na segunda camada, temos o próprio leitor, que se for semelhante aos personagens da história, será inevitavelmente insensível para o significado do texto. A narrativa é uma exortação à memória. A leitura do texto bíblico. Ela demonstra quão facilmente podemos ser enganados por nossos sentidos. Quão cegos podemos ser. Em nossa ignorância e distância do texto, podemos dizer que Deus está aqui e ali. Sem perceber, somos como Manoá, atores desajustados, cegos, clamando no escuro, sendo constantemente chamados por Deus, sem poder ver nem ouvir. Bom, pessoal, aí saiu o episódio 4. Ele foi meio que uma experiência de como explorar as narrativas bíblicas. Tem umas coisas que eu gostei, tem outras que nem tanto. Estou meio que aprendendo aí, então sinta-se livre para deixar uns comentários ali o que vocês acharam, você tem que melhorar aqui e ali. Estou meio que descobrindo como construir essas ideias nesse tipo de modelo. Além disso, duas coisas, três coisas na verdade, as referências vão estar lá embaixo como sempre. A segunda seria, eu estou pensando em outro tipo de modelo que seja mais regular no canal, pelo menos uma vez por semana, e deixar esses vídeos que eu estou produzindo agora, tipo uma vez por mês, que são realmente mais difíceis de se produzir. E a ideia seria que o outro vídeo que saia semanalmente seja bem mais fácil de produzir. Um modelo bem mais simples, gera um conteúdo constante para o canal. Então fique atento aí para o próximo mês, provavelmente, vou estar soltando. Terceira última coisa, se você gosta do que eu estou fazendo aqui, gosta do canal, gosta da... Se você está estraindo algum tipo de valor dele e você quer ajudar, por favor, compartilhe esse vídeo, porque, como eu disse, eles são bem difíceis de fazer, levam bastante tempo e se ele ajudou você, ele pode ajudar outras pessoas também. Então, se você conhece alguém e gosta desse tipo de coisa, por favor, compartilhe com ele, eu acho que estaria me ajudando e ajudando a pessoa também. E também já agradeço a todo mundo que compartilhou os episódios anteriores. Valeu muito o crescimento do canal se der a vocês aí. Finalmente é isso, pessoal, e até o próximo episódio. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.